Olá, pessoal! Isso aqui é pra vocês verem que a gente não pode se enganar com o desenho do CleanCheck, né? O desenho é muito bonito, mas muitas vezes a gente se engana com ele, por isso a gente precisa entender sobre a tabela de movimentos que eu tanto falo. Olha só, o dente 45, ele é pilar de uma prótese e eu resolvi que nesta fase do tratamento eu não quero movimentá-lo, porque eu não quero mexer na prótese. Então, eu vou deixar esse dente sem movimento. Então, aqui ó, botão oposto do mouse e deixe sem movimento. Quando eu deixo sem movimento, aparece uma... parece que a gente vai arrancar o dente aqui, né? Do osso do paciente, o dentista toma um susto quando vê essa raiz aqui, mas eu apenas não movimentei. Então, é uma... eu não tô fazendo movimento nenhum, esse dente não vai correr esse risco de acontecer isso. É porque a gengiva foi redesenhada no tratamento e agora quando a gente muda a dinâmica do CleanCheck, ele vai aparecer isso aqui, entendeu? Mas não é motivo pra se assustar. A gente precisa focar aqui, ó, o dente 45 completamente sem movimento. 46 também, 47 também. Então, quando a gente tem prótese fixa, como a gente tem aqui nessa situação, a gente precisa ver se vai fazer... vai seccionar a prótese pra movimentar separadamente ou se a gente vai pedir que esses dentes não se movimentem ou que se movimentem como uma unidade única, como se fosse um dente só. Lembrando que quando é prótese, a gente precisa solicitar aqui o técnico recorte o alinhador um pouquinho aquém da margem gengival, pra que a gente não tenha uma retenção excessiva do alinhador na prótese, nas coroas e não corra risco de a gente acabar tirando a prótese de tanto entrar e sair o alinhador. Tchau, tchau.